olha só meus amigos estou chegando aqui com mais um vídeo na casa das nossas amigas gêmeas do casarão, tem algo em casa? cadê a nossa amiga eline e elane? sua irmã tá dormindo? vamos começar aqui, aguardar um pouco que a elane tá dormindo, viu? dizer que ela não tá afim de acordar agora, é? faz parte, faz parte da realidade das meninas, às vezes as pessoas não entendem, a nossa amiga elane toma remédio para dormir, remédio para acordar e aí é que faz parte da vida delas, né? que nem diz a nossa amiga eline, parece que ela não tá nem um pouco afim de acordar, né? é isso aí mas ela vai acordar, ou então ela pode ficar bem dormindo e nós faz nossos vídeos, que a gente vai dar o recado a nossas amigas que estão perguntando por a cadê a gêmea do casarão, que eu nunca mais vi, viu? os perderam não dinheiro mais, né? vamos entrar, aqui é o jack, o jack é o parceiro aqui vai ser jogo rápido, né elane? a elane já se sentou na rede não sei se tá acordado direito, mas tá sentado na rede, né? é isso aí dizer que a nossa amiga elane ainda tá com sono, rapaz é ela toma remédio agora meio-dia, é? toma 2 de manhã e 2 de noite 2 de manhã e 2 da noite e como é que ela, hoje ela não vai pro colégio hoje, né? vai, vai pois ela vai sonar e daqui a pouco tomar banho que agora são quase meio-dia então ela vai tomar banho e vai pro colégio lá no colégio também dá sono ali, né? ou não? elane? diz elane dá também sono lá? sim oh meu deus as vezes as nossas amigas que passam por um problema desse entendem talvez outras pessoas não entendem, né? situação bem difícil, a situação mais difícil outro dia conversando com as nossas amigas a gente vai conversando com as pessoas que entendem a situação aí que a gente vai passar a entender mais ainda, entendeu? como é difícil é, tem uma senhora que mora aqui perto, né? que assistiu nossos vídeos e pediu pra umas moças de outra igreja vindo, que orar elas vieram, oraram com a gente foi, né? é vocês se sentiram melhor? porque tipo assim, você tem que fazer coisas que você se sinta bem, entendeu? coisas que você se sinta bem porque as vezes, encher a casa de gente, as vezes não é legal, entendeu? isso eu penso, né? o que eu penso, já que você tem muita dificuldade ah, bora lá, pessoal da igreja, todo mundo, bora fazer oração, bora... as vezes deixa a gente mais retraído, entendeu? então seria melhor fazer visitas, de vez em quando, duas, três pessoas pra ver se, até você se adaptar, entendeu? porque é muito difícil essa situação, viu, Elane? aí, Elane, Elin e Elane nossos amigos chegaram agora no canal, né? falar pra nossa amiga essa aqui é Elane e essa aqui é Elin porque todo dia entra pessoas novas no canal, né? então o que acontece? seria bem-vindo umas pessoas virem fazer uma visita, né? só que também, pra ser sincero eu aconselho de vir pouca gente por enquanto pra ser sincero, talvez você... eu não sei, como é que você vai se sentir quando tiver aqui umas dez pessoas dentro de casa eu não sei como é que vai se sentir com certeza você vai se sentir um pouco acanhada, né? é... na época que meu avô e minha avó eu vivo, né? de vez em quando apreciam alguns parentes nossos, né? como a gente é tímida, né? a gente ficava muito assim... como é que fala? com vergonha, né? com vergonha, a palavra correta, né? você ficava tímida mesmo ficava tímida, né? com as visitas até porque vocês nunca foram acostumados com bastante visitas, né? é... e hoje... hoje ficou mais difícil ainda sim você recebe visita aqui de alguém? aqui na sua casa? raramente raramente quem é que mais lhe visita aqui? quem é? assim... parente nosso mesmo, é... tem umas... sobrinhas do meu avô que vieram semana passada mas elas moram lá... é... no centro de batalha então bem raramente elas vão... em uma outra... em uma outra cidade... interior de uma outra cidade no caso essas pessoas são... o parente mais próximo que vocês têm? pode dizer que sim pode dizer que sim, né? são primos do teu avô sobrinhas sobrinhas do seu avô então são pessoas... sobrinhas dos seus avôs que poderia... que no caso seria... prima... do... do pai de vocês do pai de vocês as nossas amigas chegaram agora no canal de que essas meninas vivem só a mais de... quatro anos, né? ou não? não tá com quatro anos? dois anos mais ou menos seu avô faleceu? meu pai então eles vivem só há mais de dois anos há dois anos mais ou menos que elas vivem só dizer que... aqui a gente iniciou... a... a visita... fazer visita na casa delas você que chegar agora no canal a gente tá com a... uma obra ali no final... no quintal da casa, né? que futuramente breve aqui vai ser pra ser demolido esse casarão elas moram nesse casarão só há mais... há dois anos atrás e dizer que a visita dela são muito poucas pra cá é muito pouca mesmo a Elin... a Elane toma remédio pra... pra... dormir remédio pra acordar e também através disso eu tenho certeza que a Elane... a Elin não se sente bem e com certeza psicologicamente também não anda bem entendeu? por conta disso mas é que... é... é... é assim, né? uma hora Deus dá assim um ônibus pra pessoa... é... conseguir seguir em frente, né? é... é o que a gente pede todo dia é... você sabe que... é isso exatamente... é... Elin... a minha vontade é de ver... chegar aqui e vocês estão bem espertas bem... é... procurando fazer alguma coisa porque às vezes as pessoas podem cobrar assim ah... por que que essas meninas não fazem nada, né? só vocês sabem o desânimo que tem em vocês é um desânimo muito grande eu imagino como é esse desânimo que vocês têm às vezes de... de... até fazer uma caminhada que nem eu falei, né? no último vídeo fazer uma caminhada é... olha... pra iniciar é muito difícil pra se esperar mesmo eu penso assim ah... eu vou fazer aquilo, aquilo... mas aí tá na hora eu perco totalmente a vontade de fazer é muito ruim isso é muito ruim, exatamente é ruim demais as pessoas que... que passam por isso sabem então... com certeza as pessoas assistindo nesse momento sabem o tamanho do... do problema que é... vocês... no... 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 não ter ânimo pra nada isso... vocês talvez não são culpadas disso, meninas entendeu? vocês não são culpadas disso é... tudo psicológico tudo psicológico tudo psicológico viu, Elane? é tudo psicológico e a Elane mesmo ela... ela tem mesmo problemas no sentido psicológico mas ela tem uma... como é o nome do pobre irmão dela? é... epilepsia é epilepsia ela toma o remédio pra não... não atacar, né? isso que ela toma o remédio mas acaba atacando ou não? não não, né? porque... isso foi mesmo quando ela foi criança ela começou o tratamento e graças a Deus não... a gente acompanhou um caso lá não sei se é porque também demorou esse caso lá e aí... lá também lá não... lá o rapaz continua atacando entendeu? eu acho que também isso depende assim do grau do grau, né? pois é isso aí olha, vamos aqui dar o recado das nossas amigas nesse momento a gente... é... vamos falar as doações que chegaram pra casa pra rifa, né? que as nossas amigas continuam mandando ajuda pra rifa, né? dizer que essa rifa nós estamos chegando no final do mês agora na passar essa semana santa a gente já vai começar a ver pra ver se a gente já faz o sostei da rifa e já começa a pensar ou em uma outra ou... gastar o dinheiro que tem com telha, né? e começa a fazer uma outra um exemplo então... você que está nos assistindo a gente sabe que uma rifa em pró de fazer o teto na casa das minas que já está no ponto de teto, né? é... essa rifa ela custa 20 reais um ponto que eu também achei caro, né? 20 reais um ponto mas a gente achou que a gente ia vender pra... pra gente colocar o... comprar as telhas e... comprar as madeiras, né? e no momento nós temos vendido aqui acompanha os pontos que a gente vai já saber quantos pontos tem vendido aqui eu quero dar o recado da nossa amiga Edelcilda a nossa amiga Edelcilda de Paulista, Pernambuco mandou 20 reais pra comprar ponto da rifa da Gêmea do Casarão muito obrigado nossa amiga Edelcilda muito obrigado nossa amiga Edelcilda de Pernambuco, né? de Pernambuco muito obrigado muito obrigado de Paulista, Pernambuco obrigado obrigado por você estar aqui junto com a gente nesta corrente do bem dizer que somos muito gratos por os trabalhos eu tenho encontrado tantas pessoas boas dizer... fala o nome do ponto da nossa amiga aí né? que a gente acabou de entregar 97 o ponto da nossa amiga é o ponto 97 nossa amiga Edelcilda aqui a nossa amiga é... Aline é... nossa amiga Aline nossa amiga Aline Medeira mandou 40 reais pra comprar os pontos dos... o ponto da rifa dizer que o ponto da rifa da nossa amiga foi dois pontos e está nossa amiga Aline Medeira dizer muito obrigado nessa próxima semana passando a semana santa com certeza vai ter esse sorteio da rifa dizer obrigado Aline Medeira né? isso ponto noventa e cinco e noventa e quatro noventa e cinco e noventa e seis que o meu sei parece mais com... eu estava estranhando é o ponto noventa e cinco e noventa e seis dizer muito obrigado nossa amiga Aline né? Aline Medeira obrigado obrigado por vocês estarem aqui junto com a gente e vamos lá aqui o que é dar recado que vem da nossa amiga é a nossa amiga Dona Mariana de BH Minas Gerais ela mandou cem reais pra comprar os pontos certo? ela mandou cem reais então o ponto da nossa amiga é o noventa e nove é o número cem é o número cento e um o número cento e dois e o número cento e três esses são os pontos da nossa amiga Mariane noventa e nove número cem número cento e um número cento e dois e o cento e três dizer muito obrigado nossa amiga Mariane e também ela mandou cem reais pra casa então totalizou em duzentos reais ela mandou pra outras pessoas vai ser nos próximos vídeos viu minha amiga muito obrigada vinte reais pra rifa e quarenta reais pra casa dizer muito obrigado obrigado nosso amigo Geraldo nossa amiga vó de São Paulo a nossa amiga vó de São Paulo mandou pra casa das meninas ela mandou ela mandou duzentos e cinquenta reais dizer muito obrigado nossa amiga vó de São Paulo tá sempre nos ajudando aí torcendo que não veja a hora de da das meninas passar pra casa de vocês menina é verdade tá torcendo muito e ali já tem a janela que agora recentemente tem a nossa amiga perguntando da janela olha só ali tem as três janelas que já foi na que a gente já comprou que vem lá da nossa amiga do Jundiaí a nossa amiga noima do Jundiaí olha só a agora recentemente a gente falou que nós os pontos da rifa então nós vendemos o número até os cento e três viu então vamos calcular ponto no valor de cento e três pontos no valor de vinte reais então esse totaliza em dois mil e sessenta reais é o dinheiro da rifa viu porque a gente pode tá começando já a ajustar pra gente já fazer o sorteio viu Eline sim nos próximos vídeos aí quem sabe a gente já tá sorteando essa rifa a nossa amiga vamos fazer os comentários lá então nós temos dois mil e sessenta reais da rifa viu Eline pra cobrir sua casa viu tá bom dois mil e sessenta reais é o dinheiro da rifa que nós temos em caixa olha só agora pra casa da nossa amiga a gêmea do casarão acabou de entrar cem reais da nossa amiga Mariana de BH Minas Gerais acabou de entrar dos duzentos e cinquenta reais da nossa amiga vó de São Paulo acabou de entrar também deixa eu ver aqui é o nosso amigo é o nosso amigo Geraldo exatamente o nosso amigo Geraldo de Rio Grande da Serra São Paulo mandou vinte pra rifa e vinte pra cá e quarenta pra casa então ele mandou sessenta reais são vinte pra rifa e quarenta pra casa vou dizer muito obrigado 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 então tudo totalizou essas encomendas dos nossos amigos tudo totalizou em trezentos e noventa reais é o dinheiro que que tá em caixa viu trezentos e noventa reais acabou de entrar você lembra quanto nós tinha em caixa sim quanto é que nós tinha em caixa acho que era meio pouco obrigado obrigado né Elane você quer falar alguma coisa minha amiga Elane Elane dizer também eu quero dar um recado que vem do nosso amigo seu Rodrigo Ferragem ele mandou perguntar pra vocês como é que tá o gás ah nesse mês ele já comprou o gás você comprou o gás? olha seu Rodrigo pois ele eu acho que quando eu sair de casa agora cara a Deus ele tem feito um pix pra mim pra mim comprar esse gás você entendeu que ele disse Chico pergunta lá para as meninas como é que tá o gás que eu já vou mandar o pix pra você pra comprar o gás dessas minhas se ele tiver mandado quando eu chegar a noite a gente vê como é que a gente faz que ele também tá chegando por aqui viu a gente espera né porque a gente gasta tudo da vez do seu Rodrigo e do seu jojo nossa amiga jojo lá do canal Rodrigo Ferragem então o nosso amigo Rodrigo Ferragem nesses dias vai estar por aqui viu ele tá se programando lá Chico pergunte lá como é que tá o gás se não tiver o gás você me avise que eu vou mandar comprar e até eu falei pra ele olha eu não sei se eu tô enganado mas uma hora um dia você me ligou dizendo que não que o gás tinha acabado não foi? isso aí agora esse mês você já comprou sim mas eu não sei deixa eu ver quando ele chegar ele resolve isso aí que ele tá chegando né resolve pessoalmente com vocês né não é isso Elane? é dizer muito obrigado por você estar nos assistindo obrigado por você ter compartilhado nossos vídeos então a gente vai ficar do casarão dizer que nos próximos vídeos a gente vai falar mais da rifa se você também quiser fazer o ponto da rifa na descrição do vídeo tem um número do whatsapp que também é a chave do pix dizer que é pra ajudar as meninas e em breve a gente cobrir essa casa aí viu? agora mesmo a gente vai mandar encostar o material aí pra aterrar a casa viu? até o rapaz já combinei com o ajudante como a rua é estreita o material chegar e a gente já dá início de colocar pra dentro certo? marcar tudo certinho pra combinar tudo dar certo meus amigos muito obrigado obrigado por você ter dado seu joinha aí obrigado por você ter compartilhado os vídeos e você quer falar mais alguma coisa minha amiga? só mesmo agradecer né as pessoas que sempre estão vendo nossos vídeos comentando e as pessoas que também estão ajudando que estão ajudando o próximo valeu e breve mais vídeo tchau Elane tchau tchau tchau